Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Bruno Bairro e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Rapaziada, o vídeo de hoje, estamos aqui no Speedway Music Park, mais uma vez, vocês tem que estar em uma área diferenciada, aqui a gente está no estacionamento, onde é brita ainda, estrada de chão. Estou aqui com a minha Ford Ranger e hoje a gente vai fazer novamente um teste de força, galera. Eu já fiz alguns testezinhos, já subi ladeira, já fiz desafio de cabo de guerra, mas hoje a gente vai ultrapassar todos os limites. Hoje eu extrapolei tudo que é possível, mano. Hoje eu vou tentar puxar algo muito pesado, muito potente, muito grande. Se a Ford Ranger passar do desafio de hoje, não tem nada que pare esta caminhonete. Galera, lembrando que esta é a minha Ford Ranger tipo Raptor, sabe? Ela não é uma Raptor, porque no Brasil não vende Raptor de fábrica. Então, eu comprei na concessionária, mudei os faróis, mudei a grade, a larguei aqui do lado, botei uns pneuzão, botei uns negocinho aqui no capô. Mano, cheio de detalhezinho que eu fiz para deixar esta caminhonete muito braba. Eu gosto demais dela, só que tem um probleminha. Ela não é o modelo mais forte, ela é o modelo 2.2. Isso mesmo, ela não é o modelo mais forte, que é o 3.2. São 160 cavalos originais de fábrica. Não é uma caminhonete muito forte, porém, atrelado ao pneu BF, pneuzão grandão, eu já desbanquei muita caminhonete forte, mano. Muito mais forte, inclusive, que a minha, como Ford Ranger 3.2, L200, mano. Não teve nenhuma caminhonete que já bateu a minha Ford Ranger. E o que eu sempre falo para todo mundo é, potência não é tudo. Por exemplo, num cabo de guerra, é muito mais importante você ter tração, um pneu que garra, do que ter um motor potente. E o desafiante de hoje é... O que? Hoje eu vou te desafiar. Não vai nada. Eu vou tentar te rebocar. Tá maluco? Vai me ferir todo aqui na brita? Não, o desafio de hoje é muito difícil. Eu sou pesado, mas não sou tanto. Não, se eu conseguir te puxar, a Ford Ranger é muito forte, porque eu não conheço mais alguém mais pesado que você. Tu tá bem bocudo. Eu não vou, vai, puxa eu. Não, brincadeira. O desafiante de hoje, pessoal, é esse aqui. Um trator, molecada. Olha o tamanho do bicho. Pô, tu chega aqui que tem um cara grande, vai ser bom pra comparar com o pneu aqui. Ah, bonito, ó da cara, né? Mano, olha o tamanho desse pneu. Isso aqui é muito grande. Um pneu desse aí deve pesar o quê? Eu sei o peso, mas eu acho que ele tem a largura do capacete do baixo cabeça. Eu acho. É um trator muito grande, eu não sei quanto... É, eu não entendo nada de trator, não sei quantos cavalos tem, não sei qual que é o peso, mas é um trator, rapaziada. E o trator, normalmente, é muito pesado. Galera, eu acho que deve ter umas duas, três toneladas, até mais, mano. Não faço ideia, não entendo de trator, também não me pesquisei aqui pra gravar esse vídeo. Eu achei esse trator aqui no Speed, ele tá sempre trabalhando pra lá e pra cá. E eu achei legal fazer um teste com ele. Então, no dia de hoje, rapaziada, primeiro de tudo, eu vou ver se a minha Ford Ranger consegue puxar o trator. A gente vai amarrar uma cinta, vamos deixar o trator no ponto morto e vamos ver se ele consegue rebocar. A gente já até preparou aqui, na verdade, não é uma cinta, é uma corrente, né, mano? Porque o trator é bruto, então tem que ser uma corrente. E a gente vai amarrar isso aqui na traseira da Ford Ranger. Boto, chega aqui, vamos ver se a gente consegue puxar na mão isso aqui. Ah, nunca. Vai, 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 vamos lá. Não vai, mano. Lembrando, né, Bruno, que é o seguinte, o trator, ele não é tão grande assim como o peso, mas a força dele é muita. Não, ele é pesado, mas a força dele é 10 vezes mais do que o peso dele, cara. Ó, mas no primeiro teste, primeiro a gente vai tentar rebocar. No segundo teste, aí sim, a gente vai fazer um teste supremo. Cabo de guerra contra o trator. Será que leva, mano? Não sei. A concha baixa assim? Não, não, tem que tá tudo levantado, né, porque se a concha é baixada, aí não tem graça, né, mano? Como o Boto falou, o trator pode não ser tão pesado, mas olha o tamanho dos pneus. Tipo, tem muita tração e é muito torque esse negócio, que deve ter um motor muito grande, então eu acho que vai ser muito difícil. Tudo bem que os pneus aqui estão bem careca, que deve fazer uns 10 anos que ninguém troca o pneu, mas mesmo assim, mano, o pneu é grande. Então tem muita área de contato e acredito que vai ser muito difícil esse desafio. Boto, o que que tá fazendo aí? Hã? Não, não é o cabo de guerra agora. Vou fazer o teste. Liga aí. Vamos ligar? Vai, liga aí pra gente ir levantar a concha. Ó, tá prendendo. Deu, tá bom. Vamos agora botar aqui o gancho. Beleza, agora deixa paradinho. Galera, o segredo é não destracionar. A podrunner puxa o trator, moleque. Se ligou, se ligou. Agora vamos pra parar. Se parar, ferrou. Ganha velocidade devagar. Ganha velocidade devagar. Puxamos o trator. O trator, que ferrou agora. Agora ferrou. Bem, inventei de querer fazer a curva, não deu certo. Pegou um burrinho em cima, o trator travou, né? E mais, conseguimos puxar. Boa turno, não teve pra protetor não, mano. Não deu, tu puxou a rastora. Consegui puxar o trator contigo em cima. Agora no cabo de guerra não vai ganhar. Cabo de guerra? É. Vamos no cabo de guerra. Eu vou acabar com a transmissibilidade hoje. Não, 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 não. Ai, que medo. Mano, olha o tamanho desse negócio aqui. Velho do céu. Ô, mas vai na manha, mano. Eu sei que eu vou perder, mas vai na manha. Vou tentar, vou tentar aí na manha. Porque isso aqui é muito, muito elefante. Só que, ó, tu sabe que ali é turbo, né? Não sei, é? A minha é turbo, 4x4. É mesmo? Essa aqui eu acho que não é. Essa aqui é 4x4. É 4x4. É 4x4. É a concha. Eu baixo a concha aí. Não, 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 não. Não pode usar nenhum. É difícil. Mano, vai baixar a concha aí. Tu não vai pra frente, ô Bruno? Não, não. Eu vou, mas eu não puxo nem tu. Mas eu vou. Hoje eu acabo com a transmissibilidade. Acabou pra tu. Galera, o cabo de guerra vai ser o seguinte. Vamos pegar a corrente aqui. Botamos num gancho. Botamos isso aqui pra não ter perigo de escapar. Essa é uma corrente aqui que aguenta aí algumas toneladas, mano. Corrente bem forte. Gancho bem forte. Amarramos aqui. Vamos ver se a minha Ford Ranger vai dar algum trabalho pro trator, mano. Ganhar eu acho que não vai. A única coisa que eu tô com esperança mesmo é porque o trator tá com o pneu meio careca. E o meu pneuzinho ali é gerado. Careca aí. O pneu. Ah, tá. Você que era o pneu. Então talvez eu tenha uma chance. Aqui na brita escorrega. Então se ficar muito acirrado essa disputa, pode ser que ninguém saia do lugar. Fica tanto o trator, tanto quanto a caminhonete patinando no mesmo lugar. Botou, liga os motores. Vou me preparar. Vamos começar com esse cabo de guerra. Ford Ranger versus trator de 214 elefantes. Vamos lá, rapaziada. Vamos ligar aqui a Ford Ranger. Agora não tem chance, mano. Vou botar 4x4, reduzida. O que mais tem pra ligar aqui? É, só reduzir. Tá blocado. Tá no 4x4. Vamos lá. Vou dar um pau no Bruno porque não vai aliviar não. Vou dar um pau nele e vai vir. Preparado, boto? Vou pô. Valendo! 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 Não! Que merda, mano. Ela tá brigando, ela tá brigando. Ela não tá desistindo. Moleque, ela tá apanhando aqui. Não tá dando pra Ford Ranger, mano. Vamos acelerar, vamos acelerar aqui. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Agora vai. Agora vai. Eu tô segurando, tô segurando. Tô segurando. Ai, bichona. Ai, ai. Tô ganhando. Tô ganhando. Tô ganhando. Para de zoar, boto. Acelera com tudo, este homem. Acelera, este é o ônibus. Acelera. Não, eu tava brincando. Eu tava brincando. Eu tava brincando. Ah, não deu. É, rapaziada, não deu. Foi legal, o carro de guerra. Ei, deu. Para de ficar me puxando. Não deu pra ele. Hoje não deu pra ele. Acabou contigo, hein, Bruno. É, pessoal, não deu pra Ford Ranger. Aí, ó, marcas da batalha. Moleque, quase que eu fiz um buraco aqui, rapaziada. Mas, velho, não foi uma batalha fácil, não. Foto, não teve, não valeu, não, essa daí. Não valeu, não valeu, não valeu. Não foi, não valeu. Ah, boto. Tu tava em cima da tratora e não teve graça. Ah, e não interessa? Você não tava em cima da caminhonete. Não, mas eu só vou... Não, ó, vou fazer, vamos fazer de novo. Só que daí eu vou... Aí tu vai na caçamba da Ranger, eu tenho certeza. Que tu ganha? Que ganho. Pode ser. É. Vamos ver. Ó, mas foi legal o desafio. Só que, mano, estes pneus aqui... Ah, cara, é que assim, tu tem que ter um... Eu tenho um sistema bom ali dentro, que é o primeiro... Eu truco... Que? É o sistema que eu uso ali dentro. Ah. Eu truco, deixa a corrente esticar, destruco, acelero, puxo a manivela pra cima e pra baixo. Onde que foi? Eu ganhei. Ganhei, hein, cara. Aí eu falei, pode chamar mais umas duas, bota L200, Renato, bota o que tu quiser aí. Botar duas, será? Duas, L200 e a tua. Não, mas fala a verdade. Tu acelerou muito. Não. Teve uma hora que eu achei que ia ganhar, mas tava só sacaneando, né? Não, eu tava sacaneando, porque eu vou ser bem franco pra tu. Pô, mas dá trabalho dirigir isso aí, porque tu tá até suando aqui, ó. É tudo pesado ali, o sistema é bruto. Vou dizer um negócio pra ti. Vou ser bem franco pra ti, mano. Eu não acelerei nem metade do que ela... Nada? Nada. Não, mas tu sabe que não pode acelerar muito. Eu também tava... Eu acelerava até com o pé no freio, porque se distraciona, aí perdeu de vez. O segredo do cabo de guerra é não distracionar, é ter bastante aderência pra conseguir puxar. Mas assim, ó, vou ser bem franco pra ti. A Ford Honda tá de parabéns, cara. Tá parabéns, deu um trabalhinho, né? Por um trampinho ali. Rapaziada, então é isso, mano. Dessa vez não deu pra Ford Ranger, mas afinal de contas, também era um desafiante de peso, né? Não um boto, o trator. Então, acho que eu apelei demais. Vamos começar a baixar agora os desafiantes. Vamos ver, as caminhões... Talvez caminhão, sei lá, mano. Mas ela puxou o trator, mano. Puxou o trator e isso já fiquei de cara. Galera, deixem nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo. Se vocês querem que a gente faça mais desafios, mais cabo de guerra. Eu tô pensando aqui em rebocar um caminhão, um trator. Vamos ver se a Ford Ranger dá conta de puxar esses bichão na pista. E se vocês tiverem ideias de cabo de guerra também, mano, deixa aqui nos comentários o que vocês querem que faça no desafio do cabo de guerra. Então, rapaziada, não esqueçam de deixar aquele like muito importante, incentivar a gente. Se vocês não são inscritos, se inscreve aqui pra não perder nada. Então é isso, é nóis. Fui! E o desafiante da vez é... Boto contra a Lombardi. Quem será que vai ganhar? É, rapaziada. Não está dando para o Boto. Vai, Boto. Tô se matando aí, mano. E o Boto ganhou. E o Boto ganhou. E o Boto ganhou. E o Boto ganhou.